Olha pra lá primeiro que eu falo Oi, tá se agravando né Deixa eu falar primeiro Oi, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu estou aqui com o outro lado do canal Meu Pai E hoje a gente vai fazer o vídeo do Pai reagindo aos funks Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Essa é boa Essa já é um pouco conhecida É, essa aí eu já conheço Esse Peter Não para, não para Calma Vai tomar mais Calma Essa já é um pouco mais pesada Essa já é um pouco mais pesada A próxima é também do Meme Ficaciu Por que não faz sapato? Não para, não para A próxima é também do Meme Ficaciu Eu já estou aqui Ficaciu Por que não faz sapato música? Que dez Pra que dez? Eu estou ouvindo dez músicas Põe uma vez de casa hein É da Meme Ficaciu Lá no meu barraco Estão lá no meu barraco Olha, pega a visão Ficando com o peru Meu peixinho de estimação Menina carinhosa Ficando com a sua chaminha Ainda perdi tempo Vou pegar nunca essa menina Onde acha Você tá na minha piroca O que achou dessa? Igual a outra que passou Chavale de filhosa A próxima é da MC Davi Pé direito Acho que eu já ouvi isso a música Acho que eles devem tocar aqui, né? Aí toca tudo, sua porra aí Essa aqui não tem clima Eu vou pesquisando a outra Não, essa é zoada Calma Já busquei maconha Porque ela falou que gosta A vizela se não é Feia, né, Viana? Igual o que que a tiu? Não, a gente só fala a mesma coisa É da MC Jay, predador de peredrica Não tá, só pensa numa coisa só Eu, tu Nós botar nela O cheio Não, a gente não é também não Eu sou do que é Mas aqui acho que não tem tempo Eu sou do que é Eu e a novinha Outro em uma vitória Ela tem foda de... Eu sou do que é 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 É piorou, ficou ruim Ficou ruim Eu sou do que é De um tigre Ai, dá até tontura de olhar isso Deve ser que idiota O próximo aqui pra mim é a mais pesada e é a última também Uuuh, é a última Você ainda vem com essa música do meu Deus Eu vou... Uuuh, é a última Você ainda vem com essa música do meu Deus Uuuh, é a última Você ainda vem com essa música do meu Deus Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei Se vocês querem mais participação do meu pai aqui Uuuh Comenta aqui embaixo E é isso, gente Tchau Tchau, tchau Pode comentar, tá? Gosta, tá? Só isso? É Fala 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 Fala